Oi, meus amores! Hoje a gente tá aqui com a DJ Nath, maravilhosa! Oi, 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 gente! É um prazer tá aqui, Lu! É um prazer tá aqui, amiga, te entrevistando, finalmente, né? Aleluia! Finalmente tô aqui entrevistando essa deusa. Enfim, amores, hoje a gente vai fazer o Verdade e o Desafio aqui nas bexigas rosa. Tem verdades, perguntinhas, polemiquinhas que a gente gosta. Vocês amam, né? Sim, que a gente gosta um pouquinho só, bem pouquinho, a sobrança que gosta. E nessa preta aqui tem os desafios. Sim. Vambora? Eu tô meia... Tô meia aflita, amiga. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Acompanha a versão, vidas. Vem com a gente. Amigo, o bom da sua unha é que você já... Já apura. Aí. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Eu ficaria com a minha família, mano. Faria um churrascão com a família? Faria um churrascão, chamaria os amigos e treinheira. Não é, amiga? Ah, foi tão tranquilo. Começou como? Leves? É, começou de boa. Começou coisas leves por aqui. Vamos lá pra próxima. Vamos de desafio agora? Bora, pra dar uma esquentada aqui no local? Não, papel! A gente vai pegar ele. Peraí, peraí. Aí vai, é um desafio. Ah, meus amores. Ah, Manu. Peraí. Obrigada, produção. Vamos lá, vamos ver o que o papelzinho tem pra te dizer. Igual o biscoitinho da sorte aqui. Liga pra um MC chamando pra um date. Manu. Deixa eu ver. Já tem em mente quem que você quer chamar pra um date? Ah, vou chamar aqui em contínio, eu tava conversando. Hum, menor em merda. Ok. Manu, que vergonha, peraí. Ai, amiga, deixa eu só dar um rolê. Calma. Deixa eu respirar, calma. Oi, tudo bem? Oi. Oi, minha vida é suave, tudo bom? Deixa eu te falar, a gente podia marcar um date, não podia? Marcar um date? É, sair pra jantar, sei lá, tô com saudade. Tá me convidando pra sair? Tem tempo que a gente não conversa, nem se vê, mano. Aí eu resolvi te ligar pra te chamar pra sair. Ah, olha só. Pode parar. Você vai viajar semana que vem. Vou lá pro Rio de Janeiro. Vai se podia ir junto, se tu é. Se tu é te lá. Vamos, eu quero. Que dia que você vai? Vou semana que vem. Você tá com quem? Tô sozinha. Então você me fala, tá bom? Mais tarde a gente se vê. Ah, vou te dar um sozinho, óleo. Tá bom, beijo. É, né, gatinha. Ai, vida! Vamos pro Rio, vida! Mano! Meu Deus, gente, eu vou matar vocês. Boa, boa. Ó, você vai pro Rio? Você não vai pra lá amanhã? Ou hoje? Então... Já vai semana que vem também. Mano, vai. Com quem você queria muito fazer uma música? Menos mal. Eu falei ali, né, na... Catarina. Catarina Costa. Achei ela incrível, mano. Tipo assim, eu e ela já conversamos várias vezes e tal. Ela me seguiu nas minhas contas novas que eu achei que ela ia me seguir. Tipo assim, tá indo. Você já falou com ela, amiga, pra ela fazer um feat? Não, de feat não. É que eu fico meio assim te chamava. Ah, por quê? Não sei. Ai, amiga, ela é tão feat boa. Não, sim, ela é de boa, mas eu fico só assim mesmo, tipo... Ficou com medo. Ah, isso vai receber? Não, tem que mandar. Já faz o convite aí agora, ó. Vamos fazer um feat, vida. Se tivesse que ir para uma ilha deserta e conseguisse levar apenas o MC da cena atual, quem você levaria? O Tutu. O Tutu? Já rolou algo? Rolou, mas tipo, nada demais. Mas é porque ele é da hora, né? E pra uma ilha eu preciso de alguém da hora. Leia. Produção, pegue um feat, por favor. Cadê? Tome um feat de um feat da casa. Um shotzinho só. Eu vou tomar com você, vai. Êêêê, aí sim, hein? Cê tomou, vida. Cê tomou, vida. Ó, família. Trouxeram, trouxeram, tá certo? Fala, trouxeram? Tá, né? Trouxeram aqui pra gente um whisquinho, né, Mourinho? Aí, ó, família. Quem tem marca de whisky aí, ó, e quiser dar um patrocínio pra gente? Chama nóis, vida. Chama nóis, vida. Vamos começar, amiga. Você bebe o seu primeiro gole. É, Mourinho, eu quero isso, cara. Seria bom, tipo, você virar, né? Não. Não? Seria bom eu e você beber. Tá. Porque você tá entrevistando, você precisa entrar no grau também, no clima. No grau. Eu não queria o mesmo dentro do grau, não. Mas tá bom. Cê tô, né, família? Gostoso, amiga? Não. Meu Deus, mano. Você tá fazendo cada coisa com a minha vida. Como que é o nosso ensinamento, você tá bom, amiga? É verdade, também. Nossa. Mas não consegue, não, amiga. Não tá bom. Que delícia! Nossa! A gente queria tanto um patrocínio de whisky. Caraca. Gostoso, amiga. Tá mais um beijo. Não, foi desafio não, mano. Pro próximo. Já tirou logo um desafio, já. Liga para uma fã. Liga para uma fã. Tem um telefone, amiga, de alguma fã? Não. Não tem? Liga no Insta, então. Foi. Vou postar aqui, né? Vamos ver. Já já vai começar a pitar. Amiga, cê é de onde? Goiânia. Ah, tá. Aí cê vai pra São Paulo com quantos anos? Eu vim com 21. 20, na verdade. Tem dois anos que eu tô aqui. Foi quando cê começou? Ó, ó. Eita, amiga! Já veio um monte de gente aqui, ó. Vamos ligar. Nossa! Pega o celular pra você ver. Vai, eu vou escolher uma. Aqui, ó. Essa aqui tem um FC pra você. Mas já conversei com ela, já. Já? Vamos ver. Uma que não parece a menor de 10, né? Vamos. Aqui, essa aqui. Liga aí, pra Giovana. Ah, não dá. Por que não deu? Acho que é porque o meu negócio é desativado, né? Tadinha, deve estar se tremendo todinha. Gente, eu não posso acreditar, não é possível. Oi, linda, tudo bem? Oi! Tudo bem, você? Tô bem. Dá oi também pra Sobrefunk, ó. Você tá aí ao vivo na Sobrefunk. Vai aparecer lá no canal. Da Sobre. Pode deixar. Oi? Vai aparecer lá no canal da Sobrefunk. Gente, eu tô sem acreditar, não é possível, não. É possível, mulher, nós. E carne e unha. Eu mesmo. Carne e osso e unha. Eu acho que eu tô tremendo. Você não tem ação. Pede. Ô, meu Deus. Tamo junto, amor. Tira um print aí. Tá, vou tirar. Tirei. Beijo. Linda. Beijo. Tadinha. Missão concluída. Missão concluída. Você iria para algum reality show? Sim. Todo mundo fala pra mim que eu sou a cara do reality. Amiga, sim. Eu te imagino muito lá no Diféria Scuente, no BBB. Te imagino em todos. Nunca te chamaram pra participar do Diféria Scuente? Tipo assim, entraram até em contato, tá ligado? Mas é porque eu não posso falar, mas... Deus que Deus quiser, né? Ai, meu Deus. Já pensou, mano? Meu Deus. Ai, amiga, ia ser top. Sério, ia ser tudo. Eu ia causar demais, véi. Tomara que quando... Ó, eu já vou deixar um recado pro BBB, pra Fazenda, por Diféria Scuente, qualquer lugar. Se eu for entrar em algum reality, leva muito homem. Que eu quero pegar todos. Por favor. Amiga, eu vou pegar todos eles? Eu tenho que deixar pras outras, sua amiga. Amiga, você é bi? Quando eu bebo. A bi-fechinha famosa, a bi-fechinha também sou. Quando eu tô saindo, eu não. Sai fora, eu não beijo mulher, não. Não tenho nada contra, gente. Mas aí, quando eu bebo, a primeira coisa que eu vou beijar é mulher, mano. Já te beijou, mas... Eita, como nós já beijamos só na polêmica. Escolha três MCs e sinta um defeito de cada um. Enfim, é tipo assim, o Livinho, mano, eu acho que, tipo, ele é ótimo cantor, ele é... Mano, você é louco, tem muita gente que é fã dele. Mas em certas coisas, eu acho ele muito sem humildade, tá ligado? Tipo, vários amigos meus já foram no show dele, era muito fã dele e ele, tipo... Nem ligou. Nem ligou. Sei. Deixa eu ver o que mais. Vitinho PV, talvez vocês nem conheçam, mas... Nem sei quem que é. Sabe quem é? Muito, mano. Pelo amor de Deus, ele se acha o Neymar. Eu fiquei com ele, ele como... Mano, eu tenho que contar essa história, véi. Eu tenho que contar, véi. Conta, conta, eu esqueci de saber. Tipo assim, ele ia pegar uma amiga minha, e aí acabou que eu que peguei ele, entendeu? Que ele falou assim pra mim, ai, eu não quero sua amiga, eu tenho interesse em você, nananana. Beleza. Fiquei com ele. Quando foi no dia seguinte, eu fui fazer show em Goiânia, e ele foi e encontrou essa amiga minha em cima dela. E tipo assim, mano, dando em cima, tipo, igual aqueles tarados, tipo, puxando e querendo. Aí, beleza, fiz meu show, cheguei em casa, ele me liga, falando assim, que minha amiga era sem postura, que ela não respeitava, que ficou dando em cima e não, nananana, culpando ela. Como, tipo assim, ele nem me deram satisfação, me ligou seis horas da manhã pra me contar isso. E aí, essa amiga minha, chamei essa amiga minha, conversei com ela, ela, amiga, ele não saia do meu pé, tipo, ele falou que ela que dava em cima. Aí, ele quis fazer eu e ela brigar, tipo assim, como que você não cobra essa amiga sua sem postura? Não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza, nós discutiu, nós três discutiu. Ah, e você chegou a discutir com ela, você não sabia? Não, com ela não, com ele. Ah, tá. Com ela jamais, você é louca. Aí, discutir. Ela tinha te contado. É, discutir feio com ele. Aí, ele falou assim, ah, eu já sei por que você tá bravinha, por que você tá com ciúmes de mim. Tipo, mano, perturbado. Aí, tipo, passou dias e dias, ele me ligou de novo, pra ela também, infernizando a gente, falando que eu gosto dele, que eu tô com ciúmes dele, sendo que, tipo, eu nem lembro da existência dele. Aí, eu falei, meu filho, você nem me comeu direito e ainda quer falar que, ô, pelo amor de Deus, o cara tá se achando nem bar, mano. Ô, não, mano, não dá, velho. Ele quis causar entre eu e ela, achando que nós dois ia brigar por causa dele. Se ele quisesse pegar ela, se ela quisesse pegar ele, beleza. O problema é que ele me ligou pra falar que ela já tem postura, que ele não queria ela. Ele ficou uma intriga ali, uma história de pra duas. É, mano, sim, pelo amor. Eu que nem precisava. Nossa, acabou de chegar, mano, quer sentar na janela. Um último. Mano, não tem um garra com ninguém. É só esses dois mesmo que eu tenho, tipo, o que aconteceu esse tempo e com o Livinho, tipo, é o que falam uma vez, eu participei até do clipe e, tipo, ele realmente não conversou com o pessoal, pá, mas às vezes é o jeito dele, eu não sei. Mas eu vejo muita gente falando, é só esses dois mesmo. O que aconteceu pra você mudar de ideia sobre o MC? Cid. Minha amiga, a pergunta é que não quer calar. Todo mundo ficou curioso. Tipo assim, é porque, mano, eu já falei pra ele que tem certos tipos de atitude que realmente eu não acho da hora. Só que aí, tipo, ele lançou uma música com a Pipoquinha e eu gosto muito da Pipoquinha. Aí, tipo, já tinha passado, que nós tínhamos brigado, pá, que ele foi lá, falou de mim no Instagram, deu uma polêmica. Aí já tinha passado um tempo e eu não tenho raiva dele. Eu só não gostava do tipo de atitude que ele tinha. Sim, sim. Entendeu? Que foi o que eu falei no vídeo, só que ele levou muito pro coração, ele ficou muito bravo e acabou comigo no Instagram e eu não aguentei, acabei com ele também. Aí, tipo, eu comentei no vídeo dele da Pipoquinha, eu comentei um foguinho. Aí ele colocou assim, vamos fazer as pazes DJ. Aí eu, vamos. Aí ele foi, me chamou no Instagram e falou, vamos marcar um jantar, pá. Aí, beleza, só que, tipo, a gente não marcou nada, a gente trocou ideia, eu postei uns stories, a gente apareceu em polêmica de novo. Aí, o dia que eu trombei ele, a gente trocou várias ideias. Porque ele falou, mano, isso é um personagem, pá, tá ligado? Eu tenho outra vida por fora disso. E nós trocou muito ideia, ele super me respeita, tá ligado? Aí eu enxerguei o outro lado do Igui, entendeu? Da hora, amiga. Aí, tipo, hoje em dia a gente é muito amigo mesmo. Todo mundo acha que a gente já ficou. Ele fica me chamando meio, tipo, mano, sabe o que ele falou pra mim? Ai, Nath, você gosta de mucilão, sabe por quê? Porque você não dá conta do meio da Ui. E você conseguiu troca essa ideia? Ah, sei lá, mano, o Igui deve acabar com as novinhas, mano, juro. Tipo, meu Deus, eu olho pra ele e eu fico assim, mano, sério, ele deve acabar com essas meninas. Três famosos que você não pegaria. Daniel, o Tato e o Naldo. Gente, porque o Naldo, pra mim, ele é um mentiroso. Só a moranguinha pra aguentar aquele cara insuportável. Nossa, ninguém merece. Aquela cara dele me dá ranço, ranço total. Boa, amiga. Muito mentiroso. Não consigo. Eu gosto da nossa corretiva, ela é muito verdadeira, muito sincera, gente. Aqui, ó, eu sou totalmente sincera pra vocês, entendeu, Fabi? O Tato eu não pegaria, porque minha amiga é apaixonada nele. Mas, Juzinha... Só que, mano, ó, eu vou falar a verdade. Ela é apaixonada, ele também paga de apaixonadinha, mas não sabe o que é da vida. Entendeu? É verdade. Já deu em cima de mim, viu? Ah, ele fica ciscando em todo mundo. Ele cisca ali, ele cisca ali, ele cisca ali, ele cisca ali. Só que a mofa, a mamãe passa, Tato. Você tem que aproveitar que você tá num auge, pai, entendeu? Não é escarro. Você quer pegar? Você pega, mas ele fica dando o mesmo papo pras meninas, mano. E, tipo, ele não vai iludir minha amiga, mano. Eu gosto muito do Tato. A Maju mó gata, mó mulherão, para. Eu gosto muito do Tato. Mano, o meu sonho é ver os dois casais assumidos na internet. Porque o que tem de menininha recalcada, que fica lambendo a Maju, querendo ser amiguinha da Maju, e já pegou ele, fica fazendo fofoquinha no ouvido dele. Entendeu? Eu não consigo. Ela é linda, mano. Então, Tato, não perde tempo, não. Bonita, gostosa e inteligente. Independente, não depende de ninguém. Tem uma pé dela, mora sozinha a vida. Então, ó, valoriza. Dá uma atenção, Tato. Dá uma atenção. Valoriza. Qual você lucrou, mais lucrou? Com Unifans ou com baile? É. Com Unifans, mano. Unifans? Sim. Unifans é uma... É uma ótima renda extra aí. Imitar o jeito de falar e andar de algum famoso. Amiga, alguém que tem, tipo, um jeito... O Paiva, mano. O que é? Mano, o Paiva, ele anda assim, ó. É. Não é zoando, tá, Paiva? Não é zoando, não. Mas é porque ele anda igual maluqueira. Ele anda bem assim, ó. É, ele anda assim. Desse jeito, mano. E ele fala muito engraçado. Ele, pô, tuas ideias, Chara. Não sei o quê. Ele fala assim, mano. Eu já zoei muito ele por causa disso, mano. Ele é muito engraçado, velho. Qual foi o presente mais estranho que você ganhou? Eu nunca ganhei presente estranho, mano. Nunca, amiga. Sempre foi presente bom. Qual foi o melhor presente, então, que você ganhou? Porra. Melhor. Você falou, nossa, esse aqui, mano. Quando o cara veio com um buquê, uma aliança muito cara e um celular, mano. Eu tava doidando um iPhone 11 Pro Max na época. Aí ele veio com um buquê desse tamanho, cheio de dinheiro no meio e um celular. Nossa, amiga, valorizou ele. Amiga, como se relacionar com outras pessoas desse jeito? Ah, vacilou, né, mano? É. É verdade. Mas assim, os próximos namorados já pegam de exemplo, por favor, vida. Coisa mais inusitada que te pediram na hora H. Mano! Fala, amiga, fala. Um dia eu tava ficando com o menino, mano, ele logo pediu pra eu chupar o dedo do pé dele. Do pé ainda? Credo! Tipo assim, qual o problema? Você foi? É, lógico que eu falei, claro que não, né, mano? Tá achando o queixo padeira de dedo agora? Aí que você falou, qual o problema? Não, ele pediu, aí eu acabei com a raça dele. Eu falei, mano, você tá ficando maluco? O que que você sente? Você tá louco, vai, perto de mim. É, é que é esquisito. Mano, me embrou chupadinha, velho. Nunca mais eu quis saber desse cara e eu quero ir. Na moral, quem chupou o dedo dele, parabéns. Porque eu não vou chupar. E se ele pedisse pra chupar o pé, ele não chuparia também, mano. Era feio, amigo, o pé dele? Amiga, eu queria nem saber. Eu não vou chupar o pé, podia ser o mais lindo do mundo. Eu não, eu não acredito, credo, mano. Tante coisa pra chupar o cara que eu pedi pra chupar o dedo dele. Mano, do pé, né? Será que alguém já chupou o pé dele? Ah, amigo, ele deve ter chupado, né? Acho que é normal, né? Sei lá pra ele. Qual foi a justificativa dele? Você falou, não, você tá louco? Ele falou o quê? Mano, desculpa, eu tava loucão, mano. Pai, muito tesão. Ai, que broxa. Mano, tu é gay, mano? Já sofreu por amor? Mano, tipo assim, muito. Inclusive, tipo, meu ex-delacionamento, nossa, mano. Mano, eu liguei pra Maju, na moral, acho que parece que o mundo tinha acabado. Sabe quando, tipo, parece que eu perdi alguém na minha família, juro? Mano, o povo no aeroporto ficava olhando assim, e eu me tipo, meu Deus, essa menina tá muito mal. Só que, tipo assim, eu não sofro muito tempo, ligado? Porque quando eu acordo assim, eu falo, mano, eu mereço mais. Eu, tipo, eu consigo me colocar no meu lugar, tipo, tá ligado? Eu não consigo deixar isso falar mais alto. Não foi ele que terminou, né, amiga? Aí, tipo, terminou dando desculpinha aí, pá, eu descobri que ele tava num auge cheio de mulher. Mas não, a Nath, quando ela vive, a Nath, ela é sem postura, a Nath não serve pra namorar. Mano, quando eu tava namorando, eu respeitava. Mano, todo mundo tava falando que eu tava sumida da mídia, eu não tava nem gravando vídeo dançando. Tinha parado até com close, parar de ganhar mais de 100 mil por mês por causa do cara, entendeu? E a Nath não presta. Aí, tipo assim, ele que vacilou, mano. Então, tipo assim, eu voltei com tudo mesmo, porque eu não vou perder tempo. Meu Instagram já tava caindo, meus shows, tudo. Aí, tipo, eu já não tava namorando, eu ia ficar parada sofrendo, me poupe. Não, amiga. Aí, tipo assim, beleza, no primeiro dia eu fiquei muito mal, fiquei querendo ou não, eu parei minha vida por causa de alguém que não merecia. Entendeu? Tipo, dei valor, me doi demais pra uma pessoa que não merecia, mano. Aí, tipo, vivi mesmo, no terceiro dia, quem perde tempo, meu filho, ó, não perca tempo, mano. Tipo, e eu sou muito fácil pra superar as pessoas, tipo, mano, minha mãe fica encabulada. Porque o jeito que eu cheguei lá em casa, minha mãe falou assim, é, esse a Nath vai sofrer. Mano, no segundo dia eu, quem é? Eu tava namorando. Quem é esse mesmo? Eu tava namorando, foi? Ah, amiga, mas tipo assim, você sofreu no começo, depois... Não, comenta, amiga, um dia. Eu sofri um dia, eu juro, velho. No outro dia eu tava... Você sofreu tudo que tinha pra sofrer também, né? Sim, sim, chorei horrores e tal. Mas, tipo assim, o povo acredita no que eles veem lá na internet, pá, DJ, sensual, já me julga por causa disso. Mas tem uma vida pessoal atrás disso, entendeu? Tipo, é porque eu não gosto de falar o porquê que a Nath terminou, como foi a história. Mas quem é próximo de mim sabe a história real, sabe que eu não fui errada em nenhum momento. Igual as pessoas ficam, é, como é que namora uma pessoa dessa? Mas eu tinha parado com tudo por causa dele. Inclusive, ele é MC, também não aceitou o meu trampo, entendeu? Então, tipo assim, tem tudo uma historinha atrás disso, entendeu? Não fui errada, fiz o meu máximo, não deu certo, é marcha. É isso mesmo, amiga, tá certo, certíssimo. Eu só quero que o povo pare de me julgar, mano, entendeu? Porque, nossa, é muito chato. E não tem o que julgar não, gente. Sou solteira, eu faço o que eu quero, cara. Não namora com ninguém. E eu fico com ódio de mulher que defende homem. Então, na época foi assim, não. Mulher tem que se unir, mulher tem que se unir, tá, meninas? Porque já existe um monte de comentário machista sobre a gente, até de usar short curto, de sair do jeito que você gosta. Tem um monte de comentário machista, ainda vem mulher pra defender homem errado. Então vocês, começa a ficar do lado de mulher. Eu mesma, a mulher pode estar errada, o que for, que eu falo é mesmo, tem que fazer. Porque quando é o homem, todo mundo acha bonito, né? Quando é mulher, quer ficar com comentário machista, então, por favor. No dia das mulheres, tá lá, todo mundo postando fotinho com mulher. Aí na hora de ficar tacando as outras mulheres, tá todo mundo lá tacando, né? Três famosos que querem muito pegar. Hum, quem quer desenhar, quer muito pegar. Mano, então, tipo... O pose é um deles, porque, mano, quando ele veio daí em cima de mim, eu tava namorando. Então agora eu tô solteira, vida. Volta, vida, volta. Volta, que agora eu quero. Eu fui tocar, mano, na unha. Nossa, que loucura. Outro MC, Paiva também, gente. O Paiva, todo mundo acha que eu já peguei ele. Ou que alguma coisa. A gente é amigo. Só que agora eu tô tão... Querendo viver, querer conhecer pessoas novas, sabe? Querendo limpar a revoada com o Paiva. Não, Paiva. Amizade colorida, vida. Dá uma atenção, dá uma atenção. E o último... Mano, você vai aí. Mas tipo assim, é o boca. Boca, quando você crescer um pouquinho a mais, aí a gente começa porque você ainda é muito neném. Você ainda é muito neném. Você fica dançando lá, dá nem pra ver o negocinho direito, mano, ainda bem. Mas quando você crescer, vida, eu tô aqui, tá bom? Mano, ele fica dando em cima de mim ainda mais, ao mesmo tempo. Ele é muito sem vergonha, velho. Olha a boca, eu paro com isso, gente. Já briguei com ele já. Uma vez eu postei até um stories brigando com ele. Falei, mano, você decide, né? Você quer minha amiga, cara. E ele? Ele respondeu? Aí ele, calma vida, eu quero só você. Aí ele, lá dela, eu quero só você também. O bicho é ligeiro, mano. Cara de pau, cara de pau. Nome inicial do último famoso que você beijou? Fala, fala, fala. Pode falar, pode falar. Ô, invejoso, sai pra lá. Deixa eu na ele ver, vai. Deu a dica, deu a dica, família. Quem será que é? Descubram. E foi bom? Foi ótimo. Mano. Qual é a sua técnica de sedução infalível? Mano, muita gente fala do meu olhar. Tio. É? Eu não te entendi agora. É que é tipo assim, quando eu tô afim de um cara, aí eu fico tipo olhando, tá? Aí eu começo a dançar assim, e eu não tiro o olhar do cara, aí todos os caras falam, mano, como que aguenta? Para de me olhar assim, não sei o quê. E você já senta, amiga? Não sei o que não. Sim. Caralho. Com todos os caras que, tipo, que eu fico, eles falam disso. Mano, tem uma cara de... Posso xingar, Leymar. Acho que vai acabar com a vida, né? Vou não, amor. É só progresso. Ah, não. Vai, amiga. Fazer um quadradinho de oito. Ah, mano, não. Olha, pode ser o de quatro? Pode. Porque eu, na moral, esse whisky me deu uma onda, velho. Eu não sou acostumada a beber, não, mano. Pode ser, amigo, de quatro. Eu já bebi pra caramba hoje. Pode ser o de quatro. Bora, até. Não, põe uma música. Põe uma música. É, põe uma música. Meu Deus, que tragédia. Não, mas tem que fazer o beat também. Um bota, o outro tira. Um bota, o outro tira. Um bota, o outro tira. Pra botar, 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 botar. Mano, vocês é terrível, velho. Como é que pode? Tudo para de isso. Não, um botar ali na frente, um beat tá lá atrás. Como está o coração agora? Eu tenho um coração? Eu nem sei o que é coração. Vai te passar no cabelo? Mano, tá tipo assim, tranquilo. O coração eu não sei, mas o meu cabelo tem. O coração eu não sei, mas... É isso, mano. Eu não quero relacionamento. Agora não. Nem mais só. Eu quero viver, mano. É muito bom viver. Tipo assim, você... Ligar o foda-se pra tudo. Você viver. Tipo, fazer o que você quiser. Se você quiser beijar uma ali, você beija. Se você quiser beijar outra, você beija. Sem, tipo, dar satisfação pra ninguém. Muito bom. Qual o MC mais bonito da cena? Eu acho o Ariel, tipo, com todo o respeito, tá? Mulher dele. Mas, tipo assim, eu acho ele bonitão, mano. Tá ligado? O estilo dele e tal. Boa. E é isso. Tem algum feitiche? Qual? Ah, mano. Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. Só aquele e-mail. Pode falar, amiga. Não, mas é sério, mano. Eu acredito. Você também. Acho que tá do mundo. E é isso. E também fantasiar também, mano. Tipo, da hora a gata, ligado? Da hora. Antes, você fala? É. Como você vai fantasiar depois? Ó, mano. Tipo, você chega a papar, fantasiada. Acho da hora. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Usar fantasia. É, amiga. É isso mesmo. É um conselho pra quem quer começar no OnlyFans. Mano, tipo assim, é igual, tipo, o meu OnlyFans mesmo, eu não fico 100% nua, tá ligado? Tem muita gente que tem insegurança, tipo assim, fica com medo de abrir um OnlyFans porque, tipo, muitas meninas ficam nuas, muitas meninas, tipo, é explícito demais. E eu não, mano, tá ligado? Tem como você, tipo, abrir o OnlyFans e ser sensual, tá ligado? Tem muita coisa pra você fazer, mano, muita coisa. Então, pra gente, né, que eu dou dica, tipo, elas... É sensual no Instagram, em vez de você ser sensual no Instagram, leva o povo pro OnlyFans, mano, porque pelo menos você vai estar ganhando dinheiro, entendeu? Tipo, muita gente conhece o OnlyFans por nudez, entendeu? Mas não é bem isso. Tem muitas meninas que sabem fazer uns conteúdos da hora sem ser explícito. Sem mostrar, né? Sim, tipo, mano, dá muita grana, de verdade. Eu conheço uma amiga que tem 50 mil seguidor e consegue fazer dinheiro pra caralho também. Quanto que é, amiga, o seu? Amiga, tipo, todo mês muda, mano. Quem toma de conta isso é a agência, tipo, eu nem fico por dentro. Ah, tá, entendi. Só chega na minha conta e já era. Tipo, eles marcam foto, eu só vou lá, chego, faço. Eles que postam no site, eles que fazem tudo, entendeu? E é isso. Ah, e é isso, né, família? Infelizmente, acabou. Gente, não me cancelem depois desse vídeo, entendeu? Não, não vai ser cancele. Geramos polêmicas, muita polêmica aí sobre essa amiga. E se vocês quiserem saber alguma coisa sobre mim, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai responder nos próximos vídeos pela frente. Sim, com certeza, terá próximo, que a DJ Nath vai voltar aqui, sim. E é isso. Nem que a gente vá até lá na casa dela, bater na porta dela. E ela vai, viu, meus amores? Não duvida não. Vamos gravar? Vamos. E é isso. Então, amiga, foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer também. Você tinha que me dar um selinho, né, pra finalizar o vídeo. Vamos dar um selinho. Ah, minha elogia. Acesse a ouvida. É isso, família. Curte muito o vídeo, comenta, compartilha aí com geral. E é nóis, tamo juntão. Um beijão pra vocês. Um beijo da DJ Nath. Um beijo. Vai sair também nas redes sociais dela. E é isso, DJ Nath, arroba DJ Nath. É isso. Tamo junto. É nóis.